Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar a ferramenta Trailing Stop para potencializar os nossos lucros. Então já se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações se esse tipo de conteúdo aqui é útil para você e deixa um like no vídeo, isso também vai dar uma ajuda muito grande. Então estamos aqui na Binance, inclusive se você não tem conta nela, usa o meu link aí para se cadastrar, que estará na descrição e dessa forma você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. Como é que funciona então uma operação comum e uma operação com Trailing Stop? Em uma operação comum você vai basicamente fazer uma compra nesse ponto, aqui embaixo está seu stop e aqui está o seu alvo de venda, por exemplo isso. Daí o que acontece? O preço ele faz isso, vem, sobe, topos e fundos ascendentes, bate aqui, você encerrou a sua operação. Essa é uma operação padrão. Agora uma operação com o Trailing Stop ele pode aproveitar um potencial muito maior, por quê? Basicamente não é porque você colocou o alvo de venda aqui que a gente não pode aproveitar uma possível alta aí do mercado. Então se o mercado subiu o dobro ou o triplo do que você estabeleceu ou ainda mais, você perdeu toda essa margem de lucro aqui que você poderia ter obtida se tivesse um Trailing Stop. Então como vai funcionar? O Trailing Stop ele é voltado para quem já está no gain, para quem já está em uma operação vitoriosa. E como que vai funcionar? O preço subiu um pouquinho? Automaticamente o Stop sobe um pouquinho. Daí vamos supor que o preço andou mais um pouco, ó, veio para cá, quase estopou, mas subiu mais. O que vai acontecer? O seu Stop ele vai subindo junto com o preço, né? Ele só não vai para trás, ele só não desce, ele vai só subir, só subir. Preço sobe um pouco? Stop sobe. Daí o preço sobe mais um pouquinho, o Stop vai subindo junto com ele. Entendeu? Ele só não faz essa ida para baixo, ele só sobe, ele não vai descer. E daí até que chega o momento em que o preço tem uma queda um pouco mais acentuada, você é estopado, mas você conseguiu aproveitar um potencial gigantesco. Em mercado de criptomoedas a gente sabe que esse tipo de oscilação mais avantajada é algo bem comum. Então como que a gente coloca agora o Trading Stop na prática? A gente vai ter aqui a ordem a limite, Market Order, Stop Limit. É só você selecionar aqui dentro de Stop Limit o Trading Stop. Então você vai primeiro estabelecer a porcentagem da sua venda. Então vamos supor que você quer fazer a venda aqui a R$144,413. Vamos colocar o preço que está aqui agora. R$144,413. Daí ele vai estabelecer um Stop aqui de quanto? 1, 2, 3%. Por padrão ele já tem aqui 1 e 2%. Você pode colocar um valor diferente desse. E daí quantia em Bitcoin. A gente pode pôr aqui um determinado valor. Deixa eu pôr essa quantia aqui só como exemplo mesmo. E eu clico aqui em Vender BTC. Daí ele pergunta para você. Você tem certeza? Você vai colocar aqui um Stop de 3%. O seu alvo é esse. Só que daí conforme o preço vai subindo, o Stop vai subir 3% abaixo do preço atual. Clique em Continuar. E pronto. A ordem foi criada. Ela está aqui abaixo. Tá? Inclusive aqui atrás da minha imagem, né? Você pode ver. É o Market Order 3% ativado. Então, isso significa que se o preço cair 3% abaixo de R$144.413, por consequência, ele vai ativar o Stop e a ordem vai ser executada. Deixa eu apagar aqui essa ordem. E a gente ainda pode adicionar um gatilho, né? Daí fica a seu critério se você quer colocar esse gatilho ou não, que é um preço de ativação. Então, não. Não vou colocar essa ordem agora. Agora, eu vou colocar se o preço do Bitcoin bater, por exemplo, R$150.000. Aí, eu vou colocar aqui uma ordem de venda de R$149.500. Vou deixar um Stop de 1% e vou vender essa quantia aqui de R$1001. Vender. Continuar. Daí, como que vai funcionar? Ele adicionou... Ah, o preço não pode ser inferior a R$28.000. Falta alguma coisa aqui. Ah, sim. Eu coloquei R$15.000. Aê. Agora vai. Vender. Ainda bem que tem essas travas, hein? Senão, tá lascado. Então, olha só. Aqui atrás da minha imagem, você pode ver que ele adicionou uma condição para ativação de ordem em que, se o preço do Bitcoin bater R$150.000, automaticamente, ele já vai lançar uma ordem de venda a 140... Ele já vai lançar um Stop com quantos porcento? Foi 1% que eu estabeleci. 1% abaixo de R$149.500. Então, com isso, a operação vai... O ativo vai subindo, subindo, subindo e o Stop sobe junto. Ele só não acompanha as quedas. Hora que cair e encostar no Stop, pum, a ordem é executada e você saiu no lucro. Tá? Eu só gostaria de assaltar que eu também tenho um treinamento aí que está na descrição. se você quiser aprender a fazer dinheiro com o Bitcoin, criptomoedas, renda passiva e trade. Aproveita aí essa oportunidade. Muito obrigado por assistir e até mais.